Meu povo, nessa terça-feira temos lua crescente em aquário. Há uma predisposição em se sentir mais livre, mais descompromissado, mais descontraído, né? Sentir mais leve em relação ao que normalmente te prende, te preocupa. Você vai se dar e também dará mais liberdade, soltura, desprendimento. Tem aquela sensação emocional de que um certo distanciamento lhe alivia, tira da rotina e permite se encontrar consigo próprio. Encontros com amigos, planejamentos para longo prazo, investimentos em tecnologia, buscar novas soluções e ideias estão muito favorecidos nesse período. E no período da manhã, com a lua incestiu com Júpiter, o sentimento de gratidão e de expansão te invade, tá? Vai ser muito bom para quem lida com o público, com a clientela, com as pessoas, tá? Tudo vai estar muito mais receptivo ao seu bom humor e confiança. De ordem é ser autêntico nas suas ações. Utilize o conhecimento espontâneo, intuitivo, pois você vai estar muito conectado com o futuro e com as tuas ações, né? Que elas vão gerar bons resultados. À noite, com a lua em trigo no convênus, a gente vai estar mais próximos das pessoas que amamos, mais receptivo ao amor, à afetividade, sem cobranças e sem aquela sensação de possessividade, tá? Isso vai nos deixar muito mais livres.